O jogo do Girasol até agora, um ex-campeão e um estreante na Copa provaram porque estão na briga pela vaga da final. E foi justa a surpresa da temporada, Óticas Diniz, que chamou a resposta com o Matheus, revelação do futsal de Uberlândia. Explica por que, Matheusinho. Ganhou da defesa e mandou. 1 a 0, Óticas Diniz. A resposta veio na hora e na mesma intensidade com o Fernando Tiazinha, no canto de cima para ficar mais difícil. 1 a 1. E virou assim para o segundo tempo que começou com lances como a cabeçada do Doca. Que gol ele ia fazer? Salvo pela trave, o Arcal. Testou o coração e a paixão da galera e a torcida deu show. Teve até bola presa no teto do ginásio. Essa não balança mais a rede. Aqui balança. É a que Doca pega do rebote da falta com o caminho livre. Chamou o goleiro e tocou para a rede. 2 a 1, Óticas Diniz. Nunca um goleiro linha deu tão certo como o Fernando Tiazinha do Arcal. Tentou a primeira. Na segunda, um tirambaço para empatar de novo. 2 a 2. Agora, olha o que Gerário faz para pôr a bola na área e Pabrio mudar toda a história do jogo outra vez. 3 a 2, Arcal. Foi a vez do Óticas Diniz e do Goleiro. Linha, mas nem tudo é igual. Raiz saiu para dar o reforço e o Arcal definiu. 4 a 2. Bem comemorado até pelo Óticas Diniz e Stefani, que cumpriu o prometido no começo da competição. O time está de parabéns. Nosso primeiro ano aqui. Como eu te disse na primeira entrevista, nós íamos surpreender. Vamos dar o terceiro lugar. Já estamos bastante orgulhosos da nossa equipe. Pensar no ano que vem já? Com certeza. Já estamos programando. Já estamos fazendo ligações e contatos. Para o ano que vem vir mais forte ainda. A emoção de participar aqui do campeonato, o melhor campeonato da região. E o adversário da final também é um adversário com muita qualidade. Com certeza, quem vir aqui ao Girasol na quarta e no sábado assistir os jogos, vão sair daqui com alegria de ver um bom futsal jogado, limpo, ginásio lotado. A festa do futsal de Berlândia. A festa do futsalização com a noite. A festa do futsalismo com a noite. Antes de ver, o fãno da noite. A festa do組itória do que se encontrou bem, iu, a festa do futsalgebautственo, ou não. Obrigado.